A obra abandonada de posto de saúde deixa revoltados os moradores do Conjunto Riviera em Goiânia. O local mais parece um depósito de lixo e entulho. O jornalismo da TV Serra Dourada retornou à antiga construção para denunciar esse problema. A reportagem é de Tiago Vieira. Eu chamei o Jornal do Meio Dia para falar da obra parada no Conjunto Riviera, Goiânia. Os moradores do Conjunto Riviera aqui em Goiânia chamaram para falar sobre essa obra parada e nós viemos de perto conferir o problema. Encontramos uma placa aqui que mostra qual seria a previsão para essa obra terminar. 270 dias. O valor da obra, 1 milhão e 197 mil reais. Só que isso aqui já tem mais de três anos e a novela nunca acaba. O negócio está tão feio que os galhos já até cresceram e a placa daqui a pouquinho vai ficar escondida. Nós vamos falar sobre isso porque aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia. A construção do posto de saúde virou um amontoado de tijolos. A obra está parada. Agora o que chama a atenção é que o alicerce está pronto há quase três anos. Muito dinheiro já foi investido e pelo visto perdido. Quem precisa de uma unidade de saúde no bairro tem que ir longe. O Jornal do Meio Dia denunciou a situação pela primeira vez em 2013. De lá para cá o poder público não fez nada e em julho voltamos ao local. Mais uma vez entramos no caso e quem depende da saúde pública quer uma resposta sobre o que vai acontecer com esta unidade. Muitos moradores precisam do postinho, precisam da saúde e tem que procurar em outros bairros. As últimas chuvas derrubaram algumas paredes que tinham sido levantadas. A esperança que os moradores tinham da obra ser retomada vai indo embora a cada dia que passa. Isso é um desrespeito ao nosso direito à saúde e essa obra já era para estar pronta há muito tempo. Olhando a obra de longe em nada lembra uma construção. Aqui mais parece depósito de lixo e entulho. Encontramos de tudo. Um sofá abandonado e até uma família morando em um barraco improvisado. Aqui virou um lixão, depósito de lixo. E perigoso porque direto eu acho lacraia dentro da minha casa que sai daí. Isso aqui está muito perigoso. É um desmando. É uma falta de responsabilidade muito grande. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a empresa que ganhou a licitação abandonou a obra. A Secretaria não esclareceu o motivo da paralisação. Disse ainda a nossa produção alegando que abriu um processo de licitação para compra de material de construção. E agora a Secretaria de Infraestrutura vai tocar a obra até a conclusão do prédio deste posto de saúde. Será que vai? Agora faça as contas você de casa. A obra era para durar nove meses, 270 dias. Tem mais de três anos que não é concluída essa obra segundo os próprios moradores. Você de casa pode fazer essas contas e avaliar melhor.